Oi gente, tudo bem? Eu de novo aqui no canal Prato Feito e Companhia E hoje nós vamos fazer uma berinjela na airfryer cortada em cubinhos à milanesa Vem comigo e a primeira coisa que eu fiz, eu piquei a minha berinjela em cubinhos Passei um pouquinho de sal e deixei ela escorrer no prato Depois eu enxaguei e espremi a berinjela, tá? Então se você espreme ainda sai água, tá? Então você espreme bem que ainda sai água E aí o que você vai fazer? Aqui você enxagou, mas mesmo assim fica com um pouquinho de sal Você vai bater um ovo com uma pitadinha de sal apenas E vai passar depois na farinha de rosca temperada Essa farinha de rosca eu vou ensinar pra vocês no canal em breve É muito fácil, mas eu já vou falar como você faz Você vai pôr farinha de rosca numa panelinha Vai pôr um pouquinho de queijo ralado, um pouquinho de páprica, limão pepper, salsinha Os temperos que você gosta Coloquei tomilho e você vai dourar ela como se você fosse fazer uma farofinha Só que é farofa de farinha de rosca Que na verdade é pra empanar Então nós vamos pegar os pedacinhos de berinjela Você vai passar assim no ovo batido Vai tirar daqui E vai empanar na nossa farinha de rosca Eu vou levar isso aqui pra air fryer A 200 graus Aproximadamente 10 minutos Aí você tem que olhar Ver se a cor delas estão todas já moreninhas por igual Por exemplo A minha air fryer tem esse cesto Opa Esse cestinho giratório que a gente faz batata frita Eu vou fazer ali Se você tem prateleirinhas ou gaveta Você dá uma viradinha nelas na metade do tempo Tá bom? Outra coisa importante, gente Tem sempre que tirar muito bem assim, ó O excesso de farinha Por quê? Pra não ficar voando e parar Lá em cima na ventoinha da nossa air fryer Porque isso aí é perigoso E quando você usa orégano E outras ervas secas também Nunca você deixa excesso Pra não danificar Porque se grudar lá em cima Pode causar faísca E faísca causa curto-circuito Tá? Então A gente explica Você segue se quiser Mas São sempre dicas úteis Pra você Ter uma durabilidade maior Nos seus utensílios Tá? Então Fica aí com essa dica Super importante Se você quiser uma casquinha mais grossa Você pode passar antes na farinha de trigo Depois passa na farinha de rosca E depois sim você passa Põe na air fryer Pra poder fritar sem o óleo Mas não acho que tem necessidade Ó Ela já fica com uma casquinha boa aqui Então eu vou terminar de empanar aqui as minhas E eu volto pra mostrar pra vocês Que eu vou levar pra air fryer E dez minutinhos fica pronto Então aqui ó Todas empanadas Eu vou colocar aqui Inclusive Eu vou ajudar Dar uma batidinha Caiu uma Vamos aproveitá-la Pra sair o excesso Ó Da farinha Tá? Como é um cestinho Ela vai rodar aqui dentro E já vai perder Já tirou bastante Tá vendo? Pra evitar de ir na air fryer Então eu vou levar isso aqui Pra fritar Duzentos graus Dez minutinhos Pronto pessoal Nossos petiscos de berinjela Ficaram prontos e saborosos Por quê? Porque a nossa farinha de rosca É temperada E olha a cor Você não vai ter mais aquele empanado Branco Sem graça Na sua air fryer Quando você fizer qualquer coisa Empanada Vai ficar Com essa cor maravilhosa Parece que foi frito Espero que tenham gostado da receita Se inscreva no canal Deixa o like Ativa o sininho E até o próximo vídeo